Olá, amantes da música. Um recadinho. Não espere nada de ninguém. Haja por você, correto? Mas tenha a responsabilidade de não agredir ninguém, de não tomar o espaço de ninguém. Mas lute pelo que você quer. Lute pelos seus ideais. Mas sem incomodar ninguém, ok? É isso aí, tamo junto.